31 de outubro, considerado o dia das bruxas, uma atividade infantil e também adulta típica do dia das bruxas. É o doce ou travessuras? Celebrado principalmente nos países da língua inglesa, onde crianças vão de casa em casa pedindo doces. Foi por causa das travessuras que a delegacia especializada de apuração de atos infracionais, ADI, deflagrou a operação doce ou travessuras. Na ocasião, 12 mandados de busca e apreensão para menores. Desses mandados, 11 foram cumpridos. Dentre os menores, havia um maior de idade, portando uma arma de fogo, que foi preso pelo porte legal. Alguns já foram sentenciados no processo administrativo de apuração de ato infracional e alguns outros estão respondendo. Em detrimento deles terem ausentado ao chamamento, tanto da justiça como o chamamento da polícia, o juiz expediu o mandado de busca e apreensão para que fosse feita a internação provisória para o cumprimento das diligências necessárias e a apuração dos crimes. Dos menores apreendidos, alguns cometeram crimes de irrelevância, como ressalta o delegado. Um que a gente estava na busca dele, na captura dele, para elucidar o furto da Porto Soft e um atentativo de homicídio ocorrido no Orgulho do Madeira, onde ele foi logrado o êxito na captura dele, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão. E no depoimento dele aqui já na delegacia, ele confessou os delitos e assim a gente já está encaminhando o procedimento já devidamente finalizado para a justiça para que seja cumprido. E após os menores serem apresentados aqui na DI, serão levados nesse momento para o ML para fazer o corpo de delito em cada um dos conduzidos e em seguida serão levados até a casa de detenção, onde ficarão à disposição da justiça. O recolhimento deles para guardar a laboratura dos documentos, dos ofícios de exame de corpo de delito, encaminhamento para a justiça, comunicando a apreensão, alguns são sentenciados, então vão cumprir a determinação de juiz, encaminhamento para a unidade de internação sentenciada e internação provisória. Eles se conversaram, eles já se conheciam, então são do meio, já são conhecidos entre eles. E assim vários no questionamento, qual que é a ocorrência que você está envolvida? Ah, não sei, eu tenho um roubo, eu tenho um furto, eu tenho um... Então vários tem, tem, a maioria deles tem vários crimes praticados, vários atos infracionais praticados já pela cidade de Porto Velho. As marcas são Juiz Ferreira, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.